O Primeira Página foi procurado ontem por um casal de desempregados que não quiseram se identificar para fazer uma denúncia. Segundo eles, o CINE, Sistema Nacional de Empregos, não está atendendo de maneira eficaz. O trabalho do sistema é simples. Ao chegar no local e dar entrada com seus documentos, uma vaga de emprego é aberta e encaminhada até esta pessoa. Mas para isso, é necessário que o site, que opera junto ao Ministério do Trabalho, esteja funcionando de maneira correta, o que não vem acontecendo. Segundo denúncias, ao chegar no CINE, a pessoa não consegue consulta ao seu cadastro e os cursos disponíveis não dão retorno. Funcionários alegam que o sistema está fora do ar. Após a inauguração do CINE, segundo informações, já um mês depois não era possível fazer consultas no local. Segundo um dos desempregados que procurou a nossa equipe, a última consulta que ele conseguiu fazer foi há duas semanas atrás. E até hoje tenta respostas, mas o CINE não liga para dar notícia. Com o sistema fora de operação, muitos funcionários passam o tempo do lado de fora da casa do trabalhador. Mas no momento em que a equipe do Primeira Página chegou ao local, ao perceberem que estavam sendo filmados, todos voltaram ao trabalho. Pedimos uma resposta em relação a esta situação à diretora do CINE, que afirma que o problema já está sendo solucionado. O que tem acontecido é que o sistema do MTE é muito pesado e o Vélox não aguenta, aí cai toda hora. O sistema que opera o CINE é nacional, portanto comporta os dados de pessoas cadastradas de todo o Brasil. Para que o site opere de maneira eficaz, é preciso uma fibra ótica, que hoje mesmo estava sendo colocada. Estamos solucionando o problema hoje, o cabo está sendo fibrado. Vocês podem ver, eles estão mexendo aqui dentro da casa para a gente solucionar. E segundo Luciana, o trabalhador não sai do CINE sem informação. Quando o atendimento não é feito no local, a pessoa é encaminhada ao Ministério do Trabalho. Enquanto estávamos no CINE, a empresa responsável estava solucionando o problema, colocando a fibra ótica para que o sistema volte a funcionar corretamente. Você tem algum prazo de quando já pode estar pronto? Eu acredito que a partir de amanhã já esteja normalizado o sistema.